Meu bom pastor, meu mestre Com ele nada pode me faltar Sigo os seus passos, vou além Do mar bravinho que quer me afogar Não vou naufragar, vou insistir e vou remar Tua voz vai me guiar E se eu afundar, tuas mãos vão me ajudar Sei que comigo sempre estarás Jesus, minha esperança Jesus, minha confiança Jesus, és o meu bem maior Jesus, nunca me deixa só Não 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 me deixa só